Então vamos lá, tá acreditando hoje na vitória do Vasco, como é que é? Não tô acreditando, não tenho certeza que vai ganhar e todo mundo vai ficar feliz Porque o Vasco é muito campeão do mundo, vai ficar muito lindo hoje Todo mundo vai ver o Vasco ser campeão Você acha que o placar vai ser de quanto hoje? Se depender de mim eu vou matar os caras ali e vai ser 58 a 0 Porque quem é torcedor, quem é jogador lá não presta Mas eu acho que vai ser uns 3 a 1 3 a 1 ou 58 a 0? Não, vai ser 58 a 0, depende de mim que eu vou matar os outros Mas eu vou sair daqui preso, aí eu não vou matar ninguém, vai ser 3 a 1 só Porque eles são muito brabos e eu vou deixar ele fazer Deixa mais aberto pra aparecer minha camisa do Vasco, eu vim lá do Orobó Orobó, entendi Só me diz uma coisa também, ano que vem o Vasco tá na Série A Mas se precisar matar alguém, mata alguém também, né? Não, se o Vasco subir eu mato até o Vitor que é meu irmão Mas ele não vai fazer diferença porque ele é pequeno Mas o Vasco vai ser campeão da Série B Vai ser campeão ano que vem da Série A e vai pra Libertadores Só isso? Só que tu quer? Não, eu quero também ser pai um dia Ser pai? Eu quero ser pai, meu filho vai ser Vascão também E se seu filho nascer e falar que ele é Flaminguista? Aí vai ser mais um pra eu matar E acabou o mundo Quem sabe na minha família sou eu, vou esfaquear meu filho Então ele vai virar vascaíno Porque meu filho não quer filho ladrão na minha casa, eu mato logo eles E Eurico Miranda? Você gostou do Eurico Miranda aí na presidência? Graças a Deus, né? Tinha que voltar um carro pra botar um time decente pra poder jogar Porque outro cara lá não fazia nada de decência Aí é melhor Tá acabando o sofrimento da Série B agora, né? Tá acabando já, tá no fim E se não acabar a gente mata o Meia Duz aí? A gente contrata o técnico, o técnico não O advogado Fluminense, a gente só é pá de novo Beleza, obrigado, valeu Tchau, gente Tchau, gente